Música Carlinhos Souza está lá na área, os dois zagueiros também, a bola desviada para o gol! Gol! Do Cuiabá chegando, Yuri Castilho faz a finta, puxou para o pé esquerdo, fez o cruzamento, a chance, a cabeçada, desviou! Está mais perto da bola ali, o Pablo Cepelini, na trave! Contratado aí pelo Cuiabá, cruzamento feito, toque de cabeça para fora! Do lado aqui tem o Juninho, ainda Luan, tentou o toque entre dois, cantei, recebeu, ajeitou, Tavinho! Golaço! Gol! Do Mundão, do São Raimundo! Aí a batida do Cepelini! Gol! Autorizada a batida, Leandro Cabecinha, bola pelo alto! Gol! Matheusinho, tocou na frente para o Ronaldinho, invadiu a grande área, ajeitou no pé direito, tenta espaço para a finalização, ainda Ronaldinho! Boff, aperta, vai trabalhando, pita, tenta chegar na linha de fundo, invadiu a área, fez o cruzamento na medida, Cepelini! Defesaça! A tentativa! Cepelini, vem bola pelo alto, mais uma vez! Gol! Chegou para o Lucas Cardoso, fez a finta! Cruzamento de pé esquerdo, de cabeça! O próprio Lucas Cardoso na cobrança do lateral, jogando lá dentro da área, desviou de cabeça, Matheusinho! Matheusinho, a virada para o gol, vai para fora! O torcedor do Cuiabá torce para que ele suba pelo menos mais uma vez, né? Para que o time consiga fazer pelo menos mais um gol e empatar a partida! E chegou o Matheusinho! Gol! É do Cuiabá! Foi muito a travessa, segue aí! Bola cruzada da direita! Alan Rosário virou o atacante! Sobrou no pé dele! Gol! Do São Raimundo! Daimundo! Deverson! É ele quem vai para a bola! Rolou o Deverson! Marlon! André Regle! André Regle! A galera vibra como se estivesse comemorando um gol à defesa do goleiro André Regle! Do São Raimundo! 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 Legenda por Sônia Ruberti